E olha essa bebê que eu tenho, eu tava muito feia, muito arranhada e eu usei uma técnica que consiste em lixar ela com lixa d'água e um pouquinho de água. Ela ficou um pouquinho melhor e eu lixei ela mais um pouquinho e ela ficou um pouquinho melhor. E eu passei um pouquinho de massa de polir, eu dei uma polida nela e ela ficou assim.